muitos empresários aqui estão na posição do colaborador do autoemprego, você se deu um emprego, então você tem um autoemprego muitas vezes, então você está lá na posição do colaborador, fazendo coisas, fazendo coisas que você poderia contratar alguém para fazer, legal? Sirena, entrega com o WhatsApp, sim, Sirena é a fã de WhatsApp, mas eu acho ela muito cara, tem ferramentas mais baratas, Sirena é muito cara, a gente já usou Sirena lá também, mas é cara, ela fica cara demais, aí eu prefiro usar outras ferramentas, hoje a gente usa Octadesc, que é uma ferramenta bem completa, bem legal, mas ChatGuru e o WhatsApp também são muito boas. Então, você está na posição do funcionário, você está ali, você está trabalhando ali na operação, está fazendo bolo, você está lá atendendo o cliente lá na mecânica, você está fazendo a tradução, no caso, você não está fazendo a tradução, você já está em outra posição, já, você está fazendo, atendendo as crianças na escola, cara, você está na operação, então essa é uma posição sua. Existe uma outra posição, que é a posição de CEO, que é o gerente geral, a pessoa que toca a empresa, você também está nessa posição, porque você toca a empresa, você está na operação e também está tocando a empresa. Só que existe uma outra posição, que você muitas vezes não considera, que é o acionista, que é a pessoa que tem as ações da empresa, Então, imagina que essas três posições fossem diferentes, diferentes. O acionista chega para o CEO e fala, CEO, gerente geral, esse ano eu quero colocar, no final do ano, R$100 mil no meu bolso, no meu bolso, não é no meu caixa, no meu bolso, por causa dessa empresa aqui, dessa operação que eu tenho aqui. Eu sou acionista, eu tenho 100% da empresa, eu tenho 50% da empresa, eu quero botar R$100 mil no meu bolso. Essa é a meta. Aí, o CEO, ele vai falar o seguinte, ok, agora sai o CEO agora. Como que a gente vai fazer a meta do acionista ser alcançada no final do ano? Aí, o CEO olha para todos os relatórios gerenciais e pensa, esse produto aqui está vendendo bem mais do que esse outro aqui, e a margem dele é maior. Só que eu estou investindo quase nada na comunicação desse produto. Então, eu vou alocar o meu investimento mais para esse produto aqui, para vender mais ele, e daí, eu vou... Só que eu vou fazer o seguinte, existe um outro produto que eu posso fazer como upsell. Quando eu vendo esse primeiro, eu posso vender o segundo. Então, que é o senhor, batata grande por mais R$1,00, quando a pessoa está comprando, você vende outra coisa. Então, eu vou treinar o time de vendas, vou falar para o time de vendas ser treinado pelo gerente, que é um operacional, para que os dois sejam vendidos juntos. E uma semana depois, eu posso fazer uma segunda venda para aumentar a LTV, Lifetime Value, o quanto de dinheiro o cliente deixa na minha empresa. Uma semana depois, eu ligo e vendo uma outra coisa. Legal. Então, vamos fazer isso aqui. Essa é a estratégia. Vamos focar a nossa comunicação nesse produto, vamos ter aqui o time de vendas fazendo upsell e segunda venda, régua de relacionamento com o cliente. Agora, gerente, faz as pessoas fazerem isso daqui, para que você também, é o gerente. Por isso que eu falei que é no mínimo três papéis. Se ou acionista e operacional. O operacional pode ter três, quatro papéis. O gerente vai pegar a equipe e falar, time, vamos fazer isso daqui. E daí tem o operador. É o cara que está lá na ponta fazendo a coisa funcionar. E daí ele chega e fala, bom, eu tenho que fazer esse produto aqui vender mais. Legal. Cara, mas eu não gosto desse produto. Eu não gosto desse produto. Tudo aqui não é um produto legal. Eu acho que o meu cliente ele deveria comprar aquele outro produto, que é um produto muito mais bacana na minha visão. Então, eu não vou colocar dinheiro, investir, nesse produto A. Eu vou investir dinheiro no produto Z. O produto Z é muito mais legal. Ele custa mais caro, eu sei, mas ele é muito melhor. Eu vou botar dinheiro aqui. O que está acontecendo a partir desse momento? O operador, que deveria seguir as ordens do gerente, que está seguindo as ordens do CEO, que está seguindo a meta do acionista, tomou o lugar do CEO. Ele está decidindo agora. Ele está decidindo. Não, eu não vou botar dinheiro aqui, vou botar dinheiro ali. O operador é que está tomando as decisões. O operador sequestrou a direção da empresa. Agora ele toma a decisão. Tem chance de isso dar certo? Nenhuma. Não tem nenhuma chance de isso dar certo. Só que é isso que acontece na tua empresa muitas vezes. você como acionista, CEO e operador, como você está muito mais tempo na operação, você não assume os teus papéis de CEO e acionista. E aí, daí o que acontece? O operador sequestra o CEO e aí ele manda na empresa. Só que ele não tem a visão do todo. Ele tem a visão da parte. Ele tem a visão só daquilo que ele faz. É o que eu chamo de visão de formiga. Tem a visão de girafa que enxerga a pradaria inteira, a savana toda e tem a visão da formiga que enxerga só a tarefa. Quando a formiga começa a ocupar o cargo do CEO que é a girafa que deveria ver toda a operação e ver para onde que ele vai alocar os recursos, todos os recursos vão parar naquela operação. Independente dela ser a mais lucrativa ou não. Por quê? Porque você que é o CEO está sempre com o papel do operador. Você tem que separar esses papéis. Separa os papéis. Então, quando você tem uma na minha empresa eu sou fundador acionista eu sou acionista eu tenho uma CEO eu não sou o CEO da empresa eu tenho uma CEO e eu tenho um operador que também sou eu. Então, eu estou em duas posições aqui. Eu estou no acionista que fala a gente tem que ter essa meta aqui para esse ano ou para esse mês. A meta é essa. Veja como que você consegue me entregar esse dinheiro aqui no caixa. Aí, a CEO que não sou eu ok, vamos fazer desse jeito aqui. Legal. E aí, eu também eu sou operador também. Eu estou operando agora. Eu sou operador. Eu estou na minha operação agora. Eu não faço mais nada além de entregar conteúdo e criar conteúdo. Como operador. não faço nada. Eu não cuido de Instagram. Eu não cuido de logística. Eu não cuido de blackbook. Eu escrevo conteúdo e entrego conteúdo. Acabou. Todo o restante é a minha equipe que faz. Todo o restante é a minha equipe que faz. Faz mais nada além disso. E eu sou acionista. E eu tenho aqui uma CEO. Então, com isso, eu me blindo contra eu mesmo. Eu salvo a empresa de mim. Eu vou repetir essa frase. Eu salvo a empresa de mim. Porque como eu sou operador, o que acontecia quando eu era operador, CEO e acionista? Eu ignorava o acionista. Eu ignorava. Eu falava, cara, acionista, some, desaparece da minha frente. Aí, o operador falava, cara, vamos fazer um evento, não era evento presencial, por exemplo, vamos fazer um evento com tapete vermelho, com um lugar com iluminação estroboscópica, quatro telões de LED gigantescos. Vai ser o melhor evento. Porque eu sou operador. Eu não sou CEO. Eu não estou olhando para as contas. Eu não estou olhando para a meta financeira. Porque eu quero o melhor produto. Então, eu acabo, como operador, gastando muito mais do que a meta. Eu já fiz evento de 900 mil reais, um milhão de reais, que não podia fazer aquele evento. Não era necessário fazer aquele evento. Mas eu, como operador, sequestrei o CEO, botei de lado o acionista e falei, vamos fazer o melhor evento possível com todos os recursos possíveis e imaginários, com sala para cafezinho, com tudo. E vamos gastar um milhão de reais. Cara, mas espera aí, essa conta não está fechando. O ticket médio está baixo. Não tem tanto aluno assim. O ticket médio está baixo, o lugar é grande e fica muito caro. Não, não quero saber. Eu quero o melhor produto. Eu quero a melhor coisa. Eu vou lá entregar. Eu quero isso, eu quero aquilo. A conta não fecha. Por quê? Porque o operador sequestrou o CEO e botou de lado o acionista. Porque quando você é o operador, você não está pensando muito em dinheiro no bolso. Você não pensa assim, não, esse final de ano eu quero botar 200 mil no meu bolso. Quero botar 50 mil no meu bolso de dividendos. Cara, você gosta do que você faz. Você é apaixonado pelo seu negócio. Você quer fazer da melhor maneira possível. Você olha e fala, cara, olha como está ficando incrível. Vamos colocar mais dinheiro nisso para ele ficar ainda mais incrível. Só que isso tem um custo. Isso tem um custo. Daí o que acontece é que você acaba ignorando o lado financeiro. Por quê? Porque você é um operador. Você não é um business owner. Você é um business operator. Você é um business... Você é um operador de negócios. Você não é um dono de negócios. E quer ver o que é melhor ainda do que ser dono de negócio? Quer melhor ainda ser investidor de negócio? Quem que é o investidor? O acionista. Não é o CEO que é um tipo de operação e também não é o operador. É o acionista que é o investidor. É o cara que coloca o dinheiro e fala, eu quero duas vezes esse dinheiro no final do ano. Coloquei aqui um milhão, eu quero dois milhões no meu bolso. Final do ano. Não quero saber. Dá um jeito. Esse cara é o acionista. Você não se põe nesse papel porque você gosta demais do que você faz. E eu não estou falando de você, não. Estou falando de mim também. Você não se põe nesse papel. Então, quando eu entendi isso, o que eu fiz? Eu coloquei a minha gestora financeira como CEO. Ela já tinha as habilidades, já tinha muita liderança. Eu falei, não. Você, que já cuida do dinheiro, é que vai dar a direção da empresa agora. Porque antes o senhor era eu. Eu sou um cara operador que ama o que eu faço e sou comercial. Então, o que acontecia? Eu acabava gastando muito para fazer a venda porque eu tinha o prazer da venda. Não era o prazer de fazer o dinheiro com a venda, mas o prazer de vender por si só. E eu não estava olhando para o financeiro direito. Eu estava olhando, lógico, mas, cara, olhando como boa parte dos empresários olha, controla as contas, viu, contas a pagar, contas a receber. Daí, aí um financeiro novo entrou, que é a Renata, que é a CEO hoje. E aí, ela fez a controladoria. O que é a controladoria? Ela destrinchou todos os centros de custo. Todos os centros de custo. E com isso, eu comecei a olhar assim, cara, eu estou gastando demais nesse departamento. Espera aí, logística, eu não preciso gastar tanto assim. Como é que a gente pode diminuir o custo? Coisa simples. O blackbook, isso aqui tem uma coisa chamada cubagem, que a gente manda pelo correio. Por quê? Porque é o volume, é a cubagem. Quantos metros cúbicos isso daqui tem para isso aqui vai contar com um custo? Antes, a gente mandava o blackbook dentro de uma caixa que dava duas vezes a altura do blackbook. Isso aumentava a cubagem. O que a gente fez agora? Você recebeu o blackbook numa caixa que é exatamente do tamanho do blackbook. A gente mandou fazer uma caixa que é do tamanho do blackbook. Para mandar fazer a caixa saiu mais caro do que comprar uma caixa pronta. Mas, mandando mil blackbooks, dois mil blackbooks, três mil blackbooks por ano, obviamente, que a cubagem sai muito mais, muito, muito mais barata do que a cubagem da caixa que a gente comprava. A caixa era mais barata, mas a cubagem era muito mais cara. isso é um controle financeiro. É um controle financeiro. Entendeu? Então, com isso, quando eu subi a minha CEO, a minha financeira, a minha gestora financeira para CEO, e eu saí da posição de CEO e fiquei como acionista, o viés da empresa, o drive, o norte da empresa, mudou de comercial, fazendo o dinheiro entrar, para financeiro, mantendo o dinheiro dentro da empresa. É isso que o financeiro não faz, mantém o dinheiro dentro. E, obviamente, investe naquilo que está dando uma roxa. Só que, além disso, eu faço questão que a Renata participe de tudo quanto é reunião de marketing e vendas. Para quê? Para ela ter a visão financeiro, marketing, vendas. Lembra? Eu comecei ontem falando disso. Financeiro, marketing e vendas. Então, ela tem a visão do quanto ela investe em marketing, quanto que o marketing devolve em leads para o comercial e qual é a taxa de conversão e o custo de vendas do comercial e qual é o ticket médio que gera receita para o financeiro. Então, ela saiu do financeiro com o entendimento de marketing e vendas, subiu para CEO, hoje tem uma outra gestora financeira aqui que ela controla de perto e aí ela tem a visão de marketing e vendas e financeiro. E ela está aqui em cima e eu estou aqui em cima como fundador e acionista. então o viés da empresa a partir da visão financeira mudou de um viés comercial para um viés financeiro. Que ao invés de só pensar em quantas vendas a gente está fazendo, a gente hoje pensa em quanto de dinheiro que a gente está fazendo e mantendo dentro do caixa da empresa. Por isso que eu comecei falando ontem não sobre vendas e nem sobre produto, obviamente, mas sim sobre financeiro olhando para vendas que vende o produto. Por isso que eu falei ontem que a gente não é hoje uma empresa de treinamentos e consultoria. A gente é uma empresa que faz dinheiro primeira visão financeira vendendo segunda visão marketing vendas treinamentos e consultoria terceira visão produto. Isso dá a visão financeira na frente da visão comercial na frente da visão produtocêntrica que é olhar só para produto. Entenderam isso? tudo.